A senhora Itacami acaba de fazer o seu número. Muito bem. Ela ainda está zangada? Zangada como sempre. Como é que ela está subindo a escada? Três degraus de cada vez. Ela zangou sim. Boa moça. Boa contaria. Algum dia você vai errar a minha cabeça e acertar no espelho. Imagine quanto eu adoro a minha cabeça. Quando eu quebrar aqueles pênis, será batendo na sua cabeça. Assim que eu vire as costas, começa logo a namorar outra mulher, não é? Ouça, ouça, ouça. Eu estou querendo ensinar o meu idioma a você há mais de seis meses. Porém, jamais aprenderá a menos que comece a treinar e não pode treinar se ficar evitada. Não é tão difícil assim aprender. Por isso, meu bem, acalme-se. É. Isso. Isso mesmo. Agora eu digo o que você vai dizer em inglês. Ok. Você é um homem de baixo, não é bom. Você é um homem de baixo, não é bom. Você é um homem de baixo, não é bom. Perfeito. Isso mesmo. Você é um homem de baixo, não é bom. Ótimo, ótimo. Perfeito. Senhor, senhor. Obrigado. Encomenda para o senhor Martin. É, isso é óleo de fígado e de bacalhau que eu encomentei. Eu estou meio cansado desse trabalho noturno. Trabalho noturno? É, é. Quer que eu dê um cachação nela? Se vocês se intromiterem, eu lhe quebro a cara. Sai daqui. Ai! Ai! Sua serpente traiçoeza. E veja só o que você fez, sua onça. Quase me deixe em pedaços. Me dá o iodo, Alfonso, antes que isso infeccione. Oh, Larry. Por que você não me disse logo? Mas que lindo. Oh, que mulher. Que mulher. Acontece, sua danada, que isso era uma surpresa. Larry. Que lindo, Larry. É, eu sei. Bata em mim. Me mate. Depois eu te mato. Me lembre disso. Oh, esse meu gênio maldito. Eu não posso perder você. Ah, você ainda não perdeu, filha. Ele continua aqui, mas só está pedindo uma chance. Eu sou tão má, tão má, tão má. É sim, bela fera. Mas depois também pode ser que eu mesmo, eu mesmo fosse o culpado disso. Sim? Ora, talvez eu sorria para alguma mulher de vez em quando. Ah, então você confessa isso? Não, não, não. Eu ainda não confessei nada. Eu apenas disse talvez. Olha aqui. É melhor você ter cuidado se eu pegar aquilo estando outra vez com aquela mulher da mesa da frente. Eu acabo com o vai. Sabe quem acabou de chegar? O Barão Duarte. 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 A CIDADE NO BRASIL